Fala pessoal, beleza? Aqui é o IT. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar um joguinho de terror que acabou de lançar essa semana, chamado The Evil Within 2. A galera da Central é meio arregona e acabou jogando o game pra mim, então eu vou ter que fazer aqui alguns minutos do começo de jogo pra vocês. Então vamos lá, novo jogo. Tinha ali continuar, mas eu entrei só pra configurar minhas configurações gráficas, porque meu PC é uma batata e eu tô rodando o jogo bem pessimamente, digamos assim. Não tá rodando, tipo, no Ultra. Então vamos lá. Vamos no sobrevivência. Vou botar desabilitado, cara. Vamos lá. Joguinho de terror pra tomar aqueles sustinhos. Quando tiver alguma historinha, eu paro de falar pra não atrapalhar. Vamos lá. Casa tomada por chamas. Então beleza. Vamos lá, né? Mano, eu tenho pavor de jogo de terror. Eu me cago todo. A minha namorada, ela me chama pra ver filme de terror. E eu não aceito, cara. Eu odeio. Eu não durmo a noite. Apesar dessa barba toda aqui, não tem nada de macho não, velho. É cagão mesmo. Vamos lá. Capítulo 1. Nas chamas. Tá. Beleza. É o que parece que a gente vai ter que ir dentro da casa. E eu não gosto disso. Lily. Quem é Lily? Tá. Definitivamente aqui não vai dar pra entrar. Tá. O jogo já mostrou que a gente pode ir aqui pro lado. Então, obviamente, aqui vai ter outra porta. Cara, a Lily deve ser alguém da família dele. Talvez filha. Cara, essa fumaça... O cara já tinha desmaiado e morrido. Num incêndio, tu não consegue ficar andando tanto tempo assim numa casa. Cozinha tá vazia. Ok, a gente deu a volta. Pra poder subir as escadas. Tô ouvindo o som lá de cima. Cara, ele tinha que tá com um pano, tipo, com água na cara. Como é que eu me abaixo? Control. Ok. Levanta, cara. Não tem nada aqui. Como é que corre? Não dá pra correr, não? Não. Tá, é a filha dele pelo quarto. Deve ser a filha dele. Mano, vai dar merda, véi. Olha o susto. Olha o susto. É, parece uma criança normal. Mas eu não tô gostando da cena. Ah, eu tô falando, véi. Tô falando. Olha só a menina pegando fogo, cara. Ah, sabia, cara. Todo jogo agora de terror, eles tão colocando, tipo, criança demoníaca. No Outlast, tinha. No 2, né. Também tinha no Resident Evil 7. E agora no The Evil. Eu não joguei o The Evil 1, o primeiro game. Então eu não conheço muito da história. Na verdade, eu não conheço nada da história. A gente vai jogar aqui. Vamos aprender junto. Se vocês não conhecem, a gente vai aprender junto. A gente não encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastião. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Bicano é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre amóbios. Foto da filha dele. Da mulher. Tá viva? Tá viva? Aquilo era um sonho? A Lily tá morta. Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela. Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim. Eu sabia que ele ia dar um pau nos caras. Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian. Mas não temos tempo pra essa merda. Tá, pelo que eu entendi, eles têm uma máquina que pode reescrever a história. Que parece ser aquela que ele falou o nome que eu esqueci. E eles estão pegando ele pra poder ajudar a salvar a filha dele. Que tá viva, só que ele acha que tá morta. Tá, tá bem confuso ainda, mas... Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem uma obra aqui do lado de casa. Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas espero que não. Tá insuportável. Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. É, o que a gente imaginava, uma máquina. Foi um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema STEM novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Vocês conectaram minha filha àquela máquina? Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Então os caras pegaram a filha dele pra testar. Graças a ela, o novo STEM tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius pra lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, senhor Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Tá, acho que eu já estou entendendo. Você pode salvá-la ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Tá, tem bastante cutscene. Estou gostando do começo porque tem bastante explicações sobre o que está acontecendo. Ok, a gente vai entrar na máquina. Tentar encontrar a nossa filha. E tem mais agentes lá dessa Mobius, lá dentro. Estou achando que vai dar ruim isso aqui, cara. Cuidado lá dentro, Sebastião. Contamos com você. Entrada no STEM em 3, 2, 1... Ok, vamos entrar então. Encontrar a garotinha. Mano, estou gostando do começo do jogo. Estou gostando, estou gostando. Esse jogo aqui parece ser... Parece dar susto, mas ele é mais de investigação, cara. É o que me parece por enquanto. Eu não vi nada do jogo. Estou jogando pela primeira vez. Na verdade, eu não vi nada nem do primeiro jogo. É a primeira vez que eu tenho contato com a franquia The Evil. Ok, eu consigo mexer a câmera. Tá. Isso era tipo um prólogo já. Agora eu acho que começa o jogo... De verdade. O começo dos jogos é sempre lento assim. Explicando a história e tal. E depois ele engrana. Uma coisa assim... Minhas primeiras impressões do jogo já de início... Eu não gosto de jogar em terceira pessoa... Desse jeito aqui, quando o personagem fica no canto... E eu não vejo ele por inteiro. Isso me deixa um pouco irritado. Isso me deixa um pouco desconfortável jogando. Nossa, tu fica totalmente perdido aqui. Tu não sabe pra onde ir. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. Todas as unidades 1199 e a coordenada código 13... Ó, o incidente no hospital que ele... Acabou comentando antes. No começo do jogo. Uma mesa. Tem alguma coisa piscando ali em cima. Vamos ver o que que é. Tá, um telefone. Parece uma bomba, né? Parece nenhum telefone. Um escritório. Alô? Sebastian, você está aí? Kidman? O quê? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Com uma pior ressaca de todas. Não se preocupe, vai passar quando sua mente estiver se ajustada. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Tá, então esse aqui é um lugar que eu mesmo criei com a minha própria imaginação. Você vê alguma coisa estranha? Tá, a gente tem que procurar coisas aqui na sala. Tem um quadro. Aqui, vamos investigar. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do sistema. Lian, Julian e o Kiko. Tá, então basicamente eu tenho que salvar ainda os agentes. Capítulo 2. Galera, a gente já chegou no capítulo 2. Então vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E se você gostou desse jogo e gostaria que eu continuasse essa série com facecam e também comentando. Escreve nos comentários aí, beleza? Bom galera, tô indo nessa então. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal. E seguir a gente também nas redes sociais. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!